Quem pergunta por mim Já deve saber Do riso no fim De tanto sofrer Que eu não desisti Das minhas bandeiras Caminhos, trincheiras Da noite Eu que sempre apostei Na minha paixão Guardei um país No meu coração Um foco de luz Seduz a razão De repente risão Da esperança Quis esse sonhador Aprendiz De tanto suor Ser feliz Num gesto de amor Meu país Acendeu a cor Verde as marcas no olhar Verde perto Ver de novo um lugar Ver adiante Sede De navegar Verdejantes Temos Mudança dos Vedos No meu coração O meu coração Quis esse sonhador Aprendiz De tanto suor A ser feliz Num gesto de amor Meu país Meu país Acendeu a cor Verde as marcas no olhar Verde perto Ver de novo um lugar Ver adiante Sede De navegar Verdejantes Temos Mudança Vedos Temos Ventos No meu coração Verdejantes Temos Mudança Dos Ventos Temos Temos Mudança dos rios no meu coração. Mudança dos rios no meu coração.